Vereadores de Pereira Barreto travam uma disputa com a diocese por conta do comentário feito por um padre da cidade. É que o religioso teria feito críticas aos parlamentares que estão no centro de uma investigação do Ministério Público. Agora os políticos querem que o padre seja punido. O nome do padre Maximiano Pelarin Neto ganhou as rodas de conversa depois de um sermão que ele fez durante uma missa. O sacerdote falou sobre corrupção na política e teria usado os vereadores de Pereira Barreto como exemplo, já que a Câmara foi alvo de uma investigação do Ministério Público que constatou a existência de funcionários fantasmas dentro do Legislativo. Entre os moradores o assunto principal é a queda de braço entre a Câmara de Vereadores e o padre da cidade. A maioria da população defende o discurso do religioso. O padre não falou nada demais, a única coisa que ele comentou é o que já tinha vinculado da televisão, já tinha, o promotor já tinha estalado do inquérito civil, então ele falou nada demais. Uma vez que as pessoas estão reunidas na igreja, uma forma de saber o que está acontecendo na cidade. Como padre ele tem que alertar a população, né? Segundo o promotor responsável pelo inquérito, 11 assessores recebiam os salários de até 3 mil reais sem cumprir a jornada de trabalho. Todos os cargos foram extintos e o diretor-geral da Câmara, responsável pelo controle do livro de ponto, foi afastado. Foram 12 ações civis públicas, foram 13 denúncias de natureza criminal, envolvendo crimes de falsidade ideológica, peculato, que é a apropriação de dinheiro público e formação de quadrilha. E o que acontece a partir de agora? Bom, essas ações agora vão ter um trâmite junto ao Poder Judiciário, todos os réus vão ter o seu direito de defesa, vão poder produzir provas, e afinal o Poder Judiciário vai concluir se a nossa tese está correta ou não. Após as críticas do padre, na celebração, 9 dos 11 parlamentares reagiram e encaminharam ao bispo da diocese uma moção de repúdio, onde condenam as declarações do religioso. Na Câmara, nenhum vereador foi encontrado para falar sobre o assunto. Por orientação do bispo, o padre preferiu não se pronunciar sobre a polêmica. Segundo a diocese, o religioso está de férias e por isso não está na cidade. Sobre a carta de repúdio encaminhada pela Câmara, a igreja diz que o sacerdote não teve a intenção de colocar a população contra os vereadores.